Fala galera do canal aqui do 100% Motor A gente está aqui mais uma vez para estar falando do produto Fast Que é da empresa Ture do Brasil A gente demonstrou como o produto tem uma eficiência bem bacana Porque ele tira o tempo de resposta do pedal O carro acaba ficando muito mais ágil no toque do pedal Porque você acaba dando aquela pisadinha e o carro já responde melhor Então você acaba tendo uma segurança maior nas ultrapassagens Você tem um grande aumento também na performance do veículo E a gente está aqui para falar um pouco da questão dos testes A gente fez um teste em uma pista aqui Com o modelo Toyota Corolla O ano dele é o modelo 2018 Com motor 1.8, 140 cavalos Nós fizemos os testes na preparação Na forma de você fazer o teste na velocidade de 0 a 100 km por hora A gente fez com o produto ativado E com o produto desabilitado Com o produto desabilitado você fica na questão do módulo original do veículo Então o módulo original do veículo Nós fizemos aí vários testes A gente fizemos a mediana de tempo O carro no veículo de 0 a 100 km Ele faz uma média A gente chegou num tempo de 11 segundos No módulo original do veículo Com o produto fast aplicado no veículo No módulo ativo A gente colocou lá no módulo No mapa azul que é o módulo fast Nível 9 Nós fizemos a mesma A mesma possibilidade de tempo De performance A gente conseguiu lá colocar de 0 a 100 km A gente conseguiu fazer Baixar esse tempo de 11 para 9 km De 0 a 100 km em 9 segundos Isso é comprovado A gente fez várias medianas lá de teste Dentro da própria pista E a gente teve um excelente Tempo em quesito de você ter o produto Então você vê que realmente ele dá Uma ótima performance no seu carro Então fica com essa aplicabilidade E a gente também Aproveitando essa oportunidade Agora que você está fazendo O pré-lançamento do produto No questão do aplicativo A gente até já agora Vou até demonstrar para vocês Aqui que tem o seu celular A gente acabou mostrando Aqui que você já tem nas lojas Tanto para a linha da Apple Como para os aparelhos Android Você já pode estar baixando O aplicativo Ficou bem legal Uma super novidade Vocês vão aplicar aqui na tela Com o produto Fast E aqui ele já abre O produto já com todas as funções Ele tem os quatro mapas Que é o mapa City, Tour Sport e Fast E a função Lock e função Parking Que é o manobrista E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo E a gente pede para vocês Compartilhar o vídeo E dar um like para a gente lá E curtir o 100% motor Beleza galera? Estamos aqui já com aquele super produto Que tira o delay do acelerador Do seu veículo Que é o produto que se chama Fast Esse produto é uma super novidade E aí em primeira mão A gente está apresentando para vocês Agora uma super novidade A gente acabou de disponibilizar O produto com o Bluetooth Agora Então na sua própria loja Dos seus aplicativos Tanto para iOS Ou como para Android Você vai com o nome Touri App Você vai poder já Adquirir o aplicativo Que é muito legal Eu já instalei No meu veículo Aqui no meu carro Estamos apresentando Para vocês aqui E a gente está Com o produto instalado E vocês vão poder fazer A configuração Do Bluetooth Para estar funcionando O aplicativo Direto no celular E você faz Todos os módulos De operação Do produto aqui Então vou demonstrar Para vocês aqui Como funciona O aplicativo Que é fantástico Vou mostrar para vocês Aqui em primeira mão E ele acabou De parear já O Bluetooth Então eu tenho A possibilidade De já demonstrar Para vocês aqui A função dos quatro mapas Que a gente tem O mapa City Ele está na cor amarela O mapa Tour Que é a cor roxa O mapa Sport Verde E o módulo Fast Que esse é o módulo Que dá Uma performance maior No seu veículo aqui Que ele está No nível nove E eu consigo ajustar Os níveis também Olha que legal Eu consigo ajustar De um a nove E o nove Ele tem uma sensibilidade maior Que é a sensibilidade máxima Então muito legal Saindo de primeira mão Para vocês aí Que estão assistindo Nosso canal aí E aí o que é legal também Ele tem um módulo de segurança Módulo lock Eu seguro aqui Menos de um segundo Na tela Você pode pôr uma senha Como se fosse um cadeado Você pode disponibilizar Vamos colocar uma senha aqui 3, 2, 1 E eu dou enter Ele bloqueia E depois eu vou mostrar Para vocês O carro ele fica Sem acelerador Eu vou pisar O carro não acelera O carro está ligado E para desbloquear Eu simplesmente Eu posso ir direto Para o mapa Vou para o mapa roxo E o carro já Está acelerando E se eu quiser bloquear De novo Rapidamente Vou colocar 1, 2, 3 Vou dar um ok Ó O carro não acelera Vou desbloquear Então é muito rápido Tá Então parking Eu coloco a senha Tá 1, 2, 3 3 dígitos Tá Eu vou dar enter Então eu fico Um módulo wallet Manobrista Você que vai para uma festa Para uma balada Ou algum evento aí Que tem um serviço de wallet Que você vai deixar o carro Com alguma pessoa Que você não conhece Então muitas vezes Você fica até um pouco Tenebroso No sentido Ah, eu vou ficar com medo De deixar o carro Com uma pessoa estranha Que eu não sei se a pessoa Vai acelerar Ele vai abusar Do meu veículo Do meu carro E tem casos aí Que muitas vezes O cara pega seu carro Para dar uma volta No quarteirão Ele ia dar quilômetros Então Eu consigo limitar A aceleração do veículo Eu consigo limitar O carro De 15 a 50% É muito legal Essa opção Você pode pisar No acelerador Que o carro Vai ficar muito Muito devagar Ele vai ficar Muito mais chocho Ele vai ficar Com um pedal Bem Bem difícil De acelerar o carro Então eu vou dar Um exemplo Para vocês aqui Eu estou com 15% Eu vou pisar Automaticamente O giro do veículo Aqui Vou mostrar até No painel Para vocês aqui Eu vou acelerar E vou mostrar Com o celular Aqui do lado também Para a gente fazer Uma demonstração Aqui do veículo Então eu vou pisar Fundo no acelerador Estou pisando 2 mil giros Ele sobe pouco O carro vai bem devagar Ah Vou aumentar um pouquinho mais 20% O carro sobe 30% Vou abaixar 20% 15% Opa Deixa eu Aqui Olha lá 15% Então Estou acelerando Vou tirar o pé Vai cair Vou acelerar de novo Gente É uma função Sensacional Agora acabou A preocupação De você deixar O teu carro Com uma pessoa estranha Isso é muito positivo Muito legal E você encontra Nesse super produto No Fast Da Ture Então Nós estamos mostrando Para vocês Que agora Com o aplicativo Ficou sensacional E está saindo Em primeira mão Aproveitem aí Busquem no No seu distribuidor Aí Ou no seu revendedor Esse super produto Que com certeza Você vai ficar Muito contente Em ter esse produto No seu carro Recomendo aí Muito legal E agradeço Vocês todos aí Que estão participando Do canal Compartilhe Dê o seu like Lá E é isso aí Ture gente Vamos lá Que Ture É um produto Sensacional Gente aqui Estou demonstrando Para vocês Estou no estacionamento Vou dar 20% De pedal Olha o carro Como vai devagar Devagar Estou pisando fundo E o veículo Vai muito lento Estou aqui Com 20% De acelerador Vou dar um pouquinho mais Vou dar 40% Automaticamente O carro vai Estou chegando Aos 30 km por hora Agora Vou dar um pouquinho mais 50% Vou diminuir Para 15% Ó O carro Não vai passar De 40 km por hora Cara É muito legal E para mim Sai da função Quero sair Vou apertar No fast azul Direto O carro Anda muito Muito legal Gente Muito bacana Uma performance Com Agilidade E a retomada De pedal É muito rápida É muito legal O produto Muito rápido É isso aí Estamos aqui Demonstrando ao vivo Aqui Super novidade Lançamento É um pré-lançamento Para vocês aproveitarem Já para Correr atrás De seu produto Fazer a compra E já fazer a instalação Lançamento Até E ir A